O gente, eu esqueci de filmar, me perguntaram se a gente leva armoço na roça, a gente leva aí, aqui, cardeirão, hoje veio arroz, feijão e filé de frango a milanesa, e a Cris fez, a Cris é minha esposa, vocês vão conhecer ela, ali tá o barnais, senhor de chapéu, e lá tá os meninos comendo, o Severino, e aquele outro lá é o Neto, aí aqui, vamos ver se dá pra vocês ver aqui, vocês tão vendo que a carreta do trator tá em cima do caminhão, nós já despejamos um pouco de mamona ali, em cima do caminhão, pra poder, olha lá, eu vou levar de tarde o trator, lembra da cabrita? Então tem que levantar ela de tarde, aí nós fazemos essas gambiarra aqui, tá vendo? Esse trazer bag pra colocar dentro da mamona, aí nós precisamos afastar a carreta em cima do caminhão, e descarregamos bem na frente, pra de tarde levar o caminhão junto, senão não dá pra levar, vou levar o trator junto com o caminhão. Ah, e ainda tem esses dois bag aí pra pôr em cima também, ó, e até de tarde, nós coisamos uma carreta dessa, tem que ir tudo aí. O Severino deu uma ideia boa, nós desengatar a roçadeira, aí põe os bag lá em cima, mamona aqui, e põe o trator na traseira do caminhão, aí eu acho que vai dar. Agora, se não der, vai ter que largar o trator daqui, e vai ter que levantar a cabrita lá na mão depois, não vai ter outro jeito não. Mas não vai tocando, agora é a hora do rango, aquele restinho de comida que eu deixei lá, eu deixei pras duas horas da tarde, porque dá uma fome desgraçada, duas horas. Então tem que ter algum trem pra comer, senão a gente não aguenta não, ó. Aqui é a sede do sítio, lugar gostoso aqui, ó. Ó o negão, o negão tá sentado ali perto do neto, ó. Ô neto, tá bom o rango aí? Mas chegou aqui era sete horas? Sete horas da manhã, o neto tava sentado embaixo daquele barracão ali, comendo já. Sete horas da manhã, ele já tinha comido a metade da marmita dele. Agora tá comendo o resto. O Severino tá lá com aquela travessinha dele. Eu não entendo como é que eles são magrelos desse tanto. Eu não consigo entender um trem desse. A gente só de olhar pra comida engorda, eu não sei que coisa de doido. Ô gente, mas tá bom, depois não é prozeia mais. Olha lá, vou mostrar mais uma vez pra vocês verem a gambiarra que nós fez, tá vendo? Não faz isso, não dá certo não. Isso tudo é pra economizar uma viagem do caminhão, viu? A gente tá tentando economizar, não sei se vai dar. Mas eu prefiro levar três carretas de mamona numa viagem ou levar o caminhão cheio e depois voltar a buscar o trator. Não tem problema não. O que dá o dinheiro da mamona mesmo. Então vai. Até mais, depois faz outro vídeo, galera. Tchau, tchau.